Oh my god! Uau! Oh my god! Oh, HELL NO! NICE! Não, Deus, por favor, não, não, não Eu quero mostrar a você, a true light Light me up and make me feel alright Cause baby, we are always shining bright Take me home tonight Take me home tonight Blast-gr cômodo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yes, sir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. What? Tchau. Tchau, 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 tchau.